Crédito 100% digital, dinheiro na conta em até 48 horas, sem pagamento antecipado? Se você é produtor rural e isso faz sentido para você, fica comigo que eu tenho uma excelente dica para te dar. Produtor rural, como se tem no último vídeo, o mundo está passando por uma transformação digital. E no agronegócio isso não é diferente. Hoje a gente tem visto já drones, tratores autônomos, novas tecnologias para sementes, e no crédito não fica de fora dessa transformação. Antigamente você tinha que ir até o banco, esperar na fila, levar múltiplos documentos, sem saber quando o seu crédito ia ser concedido. A transformação digital do crédito rural hoje possibilita você, com o seu smartphone, solicitar uma operação de crédito, enviar toda a documentação de forma digital e ter o acompanhamento de como a sua operação estava evoluindo. Apesar de todos esses benefícios, há alguns riscos. Eu vou te dar agora três dicas para você ter acesso a todas essas facilidades de uma maneira segura. Então vamos à primeira dica, solicitações de pagamentos antecipados. Se você está solicitando crédito a uma empresa, é muito incomum que ela solicite que você pague alguma coisa adiantada. Tome muito cuidado com esse tipo de operação. Segunda dica, procure saber mais sobre a empresa. Quais os clientes que já se relacionaram com ela, como é a estrutura do site deles, se tem todas as informações ali. Procure checar o CNPJ e o tempo de experiência dessa empresa. E por último, mas não menos importante, uma empresa é feita de pessoas. Procure saber quem são as pessoas por trás dessa iniciativa. Cheque as redes sociais e veja se são pessoas que têm credibilidade no mercado. Então, produtor rural, essas foram as três dicas para você ter acesso a um crédito rural 100% digital e de uma forma segura, sem dor de cabeça. Para acompanhar mais sobre a ANAGRO, sobre crédito digital, sobre inovação no agronegócio, acesse as nossas redes sociais e fique por dentro de toda transformação digital no agronegócio. Uma boa safra, bons negócios e um grande abraço!